Oi pessoal, então a gente está aqui no Congresso de Desenvolvimento e isso aqui é para quem tem tremor essencial. Não está funcionando para Parkinson's? Bem, em alguns casos, isso faz, mas nós apenas testamos em testes clínicos com essencial tremor. Mas, com Parkinson's, há alguns casos que não funcionam. Então, ainda estamos trabalhando nisso. Pelo menos funciona bem para pessoas com essencial tremor. Então, essa é uma ordem que ele vai mostrar para tremor essencial. Então, você pode nos mostrar como funciona? Claro, é um pacifico, não tem motor, sem sensores, sem estímulo, sem estímulo. Isso funciona diretamente. Isso funciona com o sistema de dâmpos. E o que você usa é reduzir o movimento da sua mão, e a sua mão, a sua mão, a sua mão, a sua mão. Então, você começa com o seu dedo. Se você quiser fazer alguma coisa sobre isso. Então, isso vai para o seu dedo. Isso funciona como um ancho para o sistema. Você só tem que ajustar isso uma vez. Depois disso, você pode usar o clipe com o magneto. Ah, ok, ok. E então, se você move o seu dedo assim, você pode sentir a resistência. Sim. E a pronúncia e supíncia também. E a ideia é que o poder do sistema de dâmpos é maior do que o tremor. Então, o tremor não é muito importante. Mas se você dá um pouco mais de força, você ainda pode mover as suas mãos. Então, você tem o tremor. Então, isso vai segurar o tremor. E para o tremor essencial, as pessoas usam as a tool para usar suas mãos. Então, eles usam mais do que o tremor. Mas podem usar os dois mãos. Em alguns casos, as pessoas usam duas mãos. Em alguns casos, as pessoas usam duas mãos. Mas, em alguns casos, apenas uma mãos. E a camada, no domino. Ah, é muito bom. E é fácil de tentar. Isso funciona para o foro. Em alguns casos, as pessoas usam em seus dedos ou no proximo. Em alguns casos, as pessoas usam as mãos ou no proximo. Se isso é o caso, se os tremores não são os dedos. Então, você pode usar essas mãos. Ah, eu vou só pegar essas mãos. Isso é um sistema de direção? Ou você pode usar isso em ambos os dois? Nós temos um sistema de direção. Um sistema de direção? É bom saber. Ah, eu desculpe. Desculpe, desculpe. Obrigada. Estou vendo? Desculpe. 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 Desculpe.